Fala pessoal, tudo beleza? É o Lino de volta com vocês e hoje quero mostrar pra vocês esse 2017 Fiat Spider, 124 Spider. E ó pessoal, está com menos de 8 mil milhas este carrinho, tá legal? Não sei se o cara comprou esse carro, não gostou e devolveu. Será que foi isso, cara? Não sei. É 2017, cara, está com poucas milhas, olha aí ó, 8 mil milhas e já está aqui no leilão conversível. Desse lado aqui você vê muito bonito, dá uma voltinha aqui por fora, olha ó, parece o cara não saber dirigir muito bem, já andou comendo o aro aí. Um pouquinho de água aqui dentro, isso por quê, cara? Você vê bem aqui desse lado? Ih cara, olha aqui ó, arranhado, tá? Bem amassado ali, arranhado aqui também, caramba hein, olha aí ó, tudo arranhado aqui. Carro novinho, cara, olha ali ó, aqui também, nossa, vai entender cara o que aconteceu aqui hein, tá despegando aqui também. Olha aqui, tudo isso daqui eu não tinha notado o aro aqui também, tá comido, quer dizer, nossa, o cara realmente não soube cuidar do carro hein. Preciso usar uma pinturinha pra esconder aqui o arranhado, mas não tem jeito cara. Então vamos entrar nele pessoal, dá uma voltinha rapidinho, também quero dar pra vocês especificações, quero dar também o preço desse carro. Ó, batida aqui também. Caramba, e tem sensor aí, não tem caminhinha. Dá uma olhadinha lá dentro, vê o que que ele parece esse carro aí cara, parece ser potente. Tem uma frente enorme nele, tá dando aqui dentro, tá dando aqui e vê o que que acontece pessoal. A chave tá aqui embaixo, aqui está a chave, legal, ok. Também tem duas conexões ali do USB, aquecimento do banco, frente e atrás, o botão tá aqui, é só apertar e pisar no freio. Então é um servizinho aí, parece que tem turbo também, escuta esse rádio aí. Deve ter uns alto-falantes bem aqui atrás, bem aqui cara, olha ali ó, alto-falantes aqui, passageiro já não tem, bem alto na cabeça do carro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Happier Marshmallow. Mas não toca, o que tá acontecendo? Demora demais. Tem música de Natal, já tá começando a sair já. Novotinho com ele pessoal, o que que vocês acham? Temperatura do motor tá baixo, tem um pouquinho de gasolina, um pouquinho menos de um quarto. Vai até 150 milas por hora ou 240 quilômetros por hora, hein cara, é bastante. O limite é 75, o que que você vai fazer com 150? Ó, ó, peraí. Olha-se, olha essa janelinha cara, cortada aqui assim. Que ângulo interessante, hein, nossa. Bem apertadinho aqui. Ó o botinho rapidinho com ele, voltar, porque daí eu quero abrir. Eu quero abrir ele, o conversível, tá? Pera, eu vi uma câmera aqui, será que tem câmera? Tem, cara, que legal. Camilhinha aí, não tinha nem notado. Aqui, vamos pra frente. Entre esses carros aqui. O carro tá dando uma falhada aqui, cara, não é gasolina, tem menos de um quarto. Vê se apaga essa luz aqui, na frente. Ok. Tô vendo reflexo lá, não tem como apagar essa luz, hein. Ok, beleza. Vai entregar a gente. Ah, não, nem assim, não é fácil. Vai entregar a gente pro segurança daqui a pouquinho. Vambora. Ok. Cara de furioso. Prontinho, tá bem suave. Vou colocar o meu cinto de segurança aqui, pessoal. Ok, ele parou. Já que tamo aqui, dá uma olhadinha aqui nessas belezuras aqui. Ó, cara. Picape de Redneck. Olha aí, cara. Esse aí parece que veio lá de Louisiana. Lá do bairro. Dos pântanos de Louisiana, hein, cara. Olha, cara, o que foi... Olha esse carro aqui. Você ama desse vídeo? Desse caminhão? Que anda nos trilhos de trem? Tá aqui ainda, cara. Olha lá, ó. É ele mesmo. Se vocês ainda não viram, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Espero que não me esqueça. Tá? Uma votinha aqui, mas parece que os ônibus amarelos venderam, hein, cara. Os ônibus parece que venderam. Agora eu me esqueci de onde foi que eu tirei essa belezura aqui. E entre nós, cara, não gostei muito não, tá? Essa é a minha opinião. O que vocês acham do carrinho? Olha, tem um X6 aqui, massa. Vamos ver. É, ele dá uma arrancada, mas é muito barulho, cara. É muito barulho. Tem uma arrancada boa. Deve ter quatro cilindrinhos aqui com turbo. Ajuda um pouco. Não vi ainda, vou dar uma olhada daqui a pouco. É, muita barulheira, cara. Muita barulheira. E também lá embaixo do carro você escuta tudo. Quer dizer, tem seu propósito, né, cara? Um carro esportivo, bem ágil, responde rapidinho. Responde rapidinho, beleza. Mas pra dar ferro com isso aqui, eu acho que não, hein, cara. Você queria fazer drift com isso aqui? Eu acho que ele nem... Eu acho que ele capota, cara. Vou falar a verdade. Fazer um drift com esse carrinho aqui, ele capota. Eu acho que ele não aguenta não, cara. Mas ele dá a volta. Fica subiando, fica roncando. Uma barulheira do caramba, cara. Mas tá bem. É o que é, né, cara? Vou estacionar ele aqui de volta. Olha só. Bom, eu acho que foi bem daqui que eu tirei, né? Parece. Vou colocar aqui. Vou dar umas vasculhadas aqui dentro. Vocês já escutaram o rádio. Queria mostrar pra vocês... Já abri sozinho. Isso daqui é tudo manual, tá? Ó. Tudo manual. E a porta aqui saiu lá fora. Já coloquei ele no park. Então... Aí. Ele fica assim. O que vocês acham, cara? Já fica mais bacaninha desse jeito, né? Aparecendo até um... Aparecendo um áudio conversível aí, cara. Fechando isso daqui. Espero que eu consiga. É aqui, ok? Tudo manual, pessoal. Mas é simplesinho. Não é pesado nem nada. Já vamos lacrar aqui, porque... Tá ameaçando chuva. Ele já lacra ali, vocês estão vendo? A gente fecha assim. Não tem nada com nada aí. Tudo bem simples. Seu espelhinho aqui, tá? Não tem luzinha, não tem nada. Tá bem apertado. E outra coisa, pessoal. Olha aqui, ó. O cup holder não tem na frente. O cup holder fica aqui, ó. Pra você pegar a tua bebida. Como é que fica? Você tá dirigindo? Não tem jeito. E isso aqui no meio? Não é pra colocar nada aí. E também não tem aqui o porta-luvas, né? Eu acho que isso chama. Porta-luvas não tem ali. Fica bem aqui, ó. Deixa eu ver o seu livrinho aqui. Da Fiat. Então, esse espacinho aí atrás, tá? Então, esse é o seu porta-luvas. O livrinho vai lá. Deixa aí. Aí eu não tô vendo nada. Não sei o que tem ali. Vocês que viram. É isso aí, cara. É simplesmente isso. O controle do ar fica aqui. O aquecimento tá ligado agora. Então, tem três, quatro. Tem quatro. Tem um ventinho aqui também. É isso aí, cara. É muito simplesinho, cara. Então, o cara deve ter devolvido esse carro. Não gostou dele. É por isso que eu gosto de testar. Quando eu vou comprar alguma coisa, pessoal, eu testo. Eu saio dirigir. O cara quer fazer a venda dele, ele vai ter que me aguentar, cara. Eu quero ficar pelo menos meia hora dirigindo o carro. Deixa eu ver aqui. O capô. O porta-mala já fica ali. Tem um ventinho aqui. Legal. É só isso, cara. Os bancos aqui também é tudo manual, cara. Olha aí, ó. Não tem nada elétrico aqui. Não sei quanto esse carro vale. Salto-falante aqui. Bacana, mas... O volume tá alto. Deve ter um ajuste pra isso também, né? Pra você passar aquilo ali. Evitar que fique na tua cabeça. Que som alto. O que que tem aqui? Coisas de primeiro socorro. Ah, uma bomba. O pneu. A bomba do pneu tá aí. Acho que vai amarrar daqui essa bomba. Tá bom. Eu acho que vai lá, sim. O pneu reserva, cadeca. Aqui embaixo que não tá. Então esse é o seu porta-mala, tá? Mas pelo menos tem um porta-mala, né? Legal. Camerinha tá aqui. Tem seus sensores ali. Não sei como é que o cara foi bater. Double exausto. Os pneus sejam muito bem. 2017, tá com poucas milhas. Deixa eu ver se fecha essa janela aqui. Esse cortinho aí, tá? E na hora que ele fecha, ele já sela. Deixa eu ver. O carro tá estacionado agora, a luz apaga. Onde você coloca ele no drive, você não tem como apagar. Ele fica ligado. Multi-Air Turbo. Olha lá. É óleo 540. 540, usualmente, eles usam para carros da Europa. Esse carro aqui é feito no Japão. Tá legal, meus amigos? É feito no Japão. Isso diz aqui, ó. Vou mudar. Ah, não, não diz aí. É isso aí. 1.4 litros de vermelho. Eu pensei que era 2 litros. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nas especificações. É 1.4 mesmo. Turbo. 160 cavalos de força. Tem um tanque, pessoal, de menos... Um pouquinho menos de 12 galões. Você pode usar gasolina regular nele. 4 cilindros, 1.4 litros. 16 válvulas. Turbo. 160 cavalos de força, já falei para vocês. Beleza. Vamos fechando isso daqui. Eu quero ver agora quanto que esses carros estão valendo, pessoal, em concessionária hoje, tá? Em qualquer lugar nos Estados Unidos. E as milhas também já coloquei aqui para constar, tá legal? Tem Bluetooth, tem câmera de reverso, é couro por dentro, rádio e internet, voz, reconhece sua voz, também tem tomada e também tem um alarme, tá? Tem um aqui, ó. 2017 com menos milhas ainda, hein? Esse aqui está com um pouquinho mais de milhas. Vou colocar o telefone ali. Vou achar isso daqui para a gente poder ver as milhas que estão bem aqui, ó. Ah, quase a mesma coisa. Está com 8 mil milhas. Esse aqui está com 5 mil. Nem 5. Está com 4.600. Estão pedindo 21.500, tá? Tenho aqui 2017 com 13.800 milhas. Estão pedindo 23.500. 2017 com menos de 12 mil milhas. Pedindo 25. 2018 com 2.600 milhas. Estão pedindo 23. Olha que legal, cara. Está vendo? Contando o contraste de preço, 2017 com 6.200 quase. Estão pedindo 22 praticamente. Então está aí, cara. Então encontramos vários desses carrinhos para venda, tá legal? O que eu quero ver é o meu outro aplicativo aqui, ó. Que fala que é feito no Japão. Conversível. Duas portas. Dois bancos. Gasolina. Diz aqui, ó. Premium. Unleaded. Que recomendam, tá? O outro aplicativo já falou que é regular. Quer dizer, eles recomendam e já coloquem, tá? Tanque, mesma coisa. Menos de 12 galões. Tanque de gasolina. Olha, ele faz a milhagem dele. É 26 na cidade. 35 na rodovia. Eu acho que foi isso que eu falei mesmo. 1.4 litros. Turbo. 16 válvulas. Transmissão. Manual. Não é manual. É... Você pode usar como se fosse manual. Mas é automática. 6 velocidades. Tração traseira nesse carro aqui, pessoal. Tá legal? E dois bancos. O que vocês acharam, meus amigos? Então, eu tô achando que o cara não gostou desse carro. Devolveu. Falou, sabe o quê? Troquei de ideia. Mas que burrice, né? Que é porque eu quero fazer isso. Aliás, meus amigos. Olha aqui, ó. E o West Bank. Esse carro foi tomado. O banco tirou dele. Tá legal? Tá explicado o porquê que o cara não cuidou muito bem desse carro aqui. Tá? Olha aí, ó. O dia antes do banco vir tomar, o cara pegou. Acho que ele decidiu de fazer uma carreira pela floresta, né, cara? Foi fazer um off-roading. Olha aí, cara. Andou arranhando nas árvores e não sei o que mais. Nas moitas. Isso aí, cara. Na floresta. Tá legal? Tá legal, meus amigos? É isso daí. Espero que vocês curtiram. Então, esse carro foi tomado pelo banco. Tá explicado. Tá legal, meus amigos? É isso aí. Fazer o quê? É o que é. Alguém vai comprar esse carro, pessoal. Se eles estão vendendo mais ou menos uma média de uns 20 mil dólares de concessionária, quer dizer que aqui no Leiland vai conseguir por mais ou menos uns... Sei lá, cara. Tá com poucas milhas. Eu quero dizer que tá vendo uns 15 mil. Talvez até um pouquinho menos que isso. Tá legal? É isso aí. Mas eu tô achando que não, cara. Vai sair por menos de 15. Talvez uns 12, 13 mil. Quem sabe, cara? Eu não sei. É difícil. Você tem que acompanhar lá dentro pra ver. Tá legal? Meus amigos, espero que vocês curtirem esse vídeo. Fiquem com Deus todos vocês. Suas famílias. Forte abraço e até mais. Tchau. 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 Obrigado.